Lutei duro, lutei limpo, respeito as minhas ordens o tempo todo. Lutei duro, lutei queen, respeito a minha ordem o tempo todo. Lutei de glúteis, obrigado. Brasil e Estados Unidos na disputa do cinturão do Jungle Fight. E você acompanhando na tela do canal Combate em todo o Brasil. Chute fortíssimo, agora foram dois na sequência do Lúcio. Shankab entrou pra dar a queda, o Lúcio já encaixou a guilhotina, tá com o pescoço do gringo ali, ó. Apertando na guilhotina, o Shankab tenta liberar o pescoço, entra com a joelhada. O Lúcio tá ali com a posição, acabou perdendo a pegada. Aproveita a oportunidade e vai pra cima o Shankab. Acai com a barna passada, mas tá de novo ali com o pescoço. Agora um pouco melhor ali a posição pro gringo. Aí por cima, tentou passar ali a perna pra levar o braço esquerdo do Lúcio pra casa, não conseguiu. O Lúcio vai ali amassando pra evitar que o Shankab libera aquela perna direita e feche o triângulo. Olha lá como é que ele amassa. O Shankab ali por cima faz postura. E entra com a mão escanda, duas vezes se defende bem o Shankab. Início de combate bem movimentado, Marcelo Lúcio. Bem movimentado, o Cub buscando o combate. O Curado não se intimidou com a agressividade do americano. Partiu pra cima, quase conseguiu uma guilhotina. O Cub conseguiu fazer a defesa muito bem com o braço esquerdo. O Cub parte realmente pra luta. O Curado tem que ficar atento com as entradas dele na perna. E procurar golpear o americano. Nessas entradas o americano baixa muito a cabeça. No que baixa a cabeça, possibilita a joelhada ou então o gancho de baixo pra cima. Então, se o Curado prestar atenção nisso na entrada do americano, ele pode levar vantagem. E agora marcou o tempo de entrada do chute aí do Shankab. Ficou fácil pro Lúcio botar a luta pra baixo. Vai tentar amassar o gringo ali na tela da arena de água. O entra duas vezes com a mão esquerda, golpeando duramente. Agora o punho direito. Cantando ali pra cima do Shankab. Ele tira as costas do chão, tenta travar a perna direita do Lúcio. O Lúcio empurra a cabeça. E agora tenta dar ali mão com mão. Forçou a barra do Shankab. O Lúcio aproveita pra entrar ali com três cotoveladas na linha de cintura. Vai golpeando ali a coxa do Shankab. Ele tenta no single leg botar a luta pra baixo. Empurra a cabeça do Shankab pra baixo mais uma vez. Já vai travando o braço direito ali do gringo, do americano. Os dois ficam de pé. E a ajoelhada foi mais rápida e tocou ali na cintura ali do... Do Lúcio curado a ajoelhada do Shankab. Ele consegue liberar ali o pulso direito, o punho direito que tava sendo travado. O Lúcio consegue esgrimar ali o braço esquerdo. Os dois vão disputando ali a pegada. O melhor posicionamento na tela da arena de ângulo. Faltando dois minutos pro final desse primeiro assalto. Mudou alguma coisa até aí no combate, o Lúcio? Não, até agora não. O Curado tá conseguindo acertar bastante o americano. Acertou agora no chute. Não parece que tá com um pequeno sangramento no nariz o Shankab. O Curado vai levando vantagem no combate. Vai conseguindo ser mais agressivo, dominar melhor as ações. O Curado agora já tá hesitando um pouquinho antes de ir pra perna do Curado. Buscando mais o chute ou então encurtar distância nessa forma. Mas entrar na perna, acho que ele não vai entrar mais não, porque ele tomou um susto. Acredito que ele sentiu um pouquinho a defesa barra ataque do Curado nessa entrada dele. Ele tá um pouco mais cauteloso. De qualquer maneira, já cai aí por cima. Ganhou a meia guarda, vai tentar liberar aquela perna direita. E vamos ver o que vai fazer o Lúcio Curado aí por baixo. Olha aí, empurrou a perna do Lúcio. Tentou ir pra montada, o Lúcio não deu oportunidade pro Shankab. E os dois vão dando um giro na luta ali no chão. Shankab vem pra cima novamente, martelando ali a cabeça do Lúcio. De novo tentando estabilizar na meia guarda. Agora, antes de qualquer coisa, ele tinha que pesar ali no Lúcio. E tentar liberar aquela perna direita. Ele tá querendo golpear. E aí vai dando mole pra isso aí. Vai dando oportunidade pro Lúcio. Lúcio fez a movimentação. Tentou raspar, conseguiu raspar. Já entra ali com o gancho. Tentou contra-golpear. O Shankab acabou perdendo ali a posição. Lúcio deu espaço, o Shankab veio pra cima. É, mais baixo o Shankab um pouquinho. Então tenta encurtar a distância pra evitar que o Curado consiga também golpear na média de distância. Tá bem o brasileiro. Não se intimidou com o jogo do americano. Tá fazendo valer aí lutar em casa. Tá bem o Lúcio Curado. E aí está, fim de papo. Foi pra conta o primeiro round. Shankab e Lúcio Curado valendo o cinturão da caneta. Categoria até 70 quilos. Estamos já acompanhando os melhores momentos. Marcelo, o Lúcio analisa pra gente como é que foi esse primeiro round. É, o Cub tentou entrar na perna do Curado algumas vezes e percebeu que a defesa do brasileiro está muito bem feita. Com o joelho ou o soco. O Curado teve aquela chance ali da guilhotina, mas o Cub defendeu muito bem com o braço esquerdo. O brasileiro foi melhor na maior parte do round. Conseguiu alguns golpes bons estando por cima no chão. Aí também em cima travou bem o americano e ficou por cima e conseguiu golpear diversas vezes. Bons chutes também. O Curado foi muito bem nesse primeiro round. Pra mim venceu por 10x9. E pode continuar fazendo a mesma estratégia. Tem só que tomar cuidado com a entrada de perna, apesar de eu achar que o Cub não vai entrar mais tanto quanto tentou entrar no começo desse primeiro round. E o Cub, se quiser vencer, vai ter que realmente tentar encurtar a distância pra evitar a vantagem de altura e também de alcance do brasileiro. Perfeito, vamos lá. Segundo round. Luta prevista pra 3 de 5 minutos. São as emoções e a adrenalina do Jungle Fight número 49. E você acompanhando com a gente em todo o Brasil. Tá aí o Sean Cabe contra o Lúcio Curado. Atleta da Popó Team contra Silvio Bering e USA. Valendo o cinturão da categoria até 70 quilos. E você pode participar conosco no Twitter, arroba Canal Combate. Na sua opinião, dê aí o seu pitaco. Quem fica com esse cinturão, você viu ali que o Lúcio golpeou a linha de cintura duramente do Sean Cabe. Com o punho esquerdo, agora o gringo é forte também, né? Aguenta. Aguenta bem a pancada ali, aguenta bem o tranco. Atleta duro. Insiste ali no single leg, catando a perna direita do Lúcio. Lúcio abre bem a base, tentando evitar a queda ali, ó. Aproveita pra martelar ali, golpear com o punho direito. Esgrimou ali o braço esquerdo, ó. Vai tentando esgrimar. Perna direita, ele já tá pronto pra defender essas joelhadas aí do Sean Cabe. Passamos do primeiro minuto nesse segundo round. E aí, Rúcio? É, o Cabe tá tentando fazer o que fez no fim do primeiro round, que é encurtar a distância e buscar. Agora o curado tá atento a isso. A gente vê aí uma influência bastante forte do boxe do Popó. Quando o Cabe faz a menção de encurtar a distância, já vem um gancho de esquerda pra manter o americano na distância. Essa é uma boa estratégia pra evitar que o atleta consiga entrar no teu raio de ação. Agora tentou aí uma meia lua de capoeira. Sem mão, sem mão. Sem mão. Meia lua, sem mão. Meia lua, sem mão. E não deu muito certo, não conseguiu. Agora vai cansando o Cabe. Você vê que já tá respirando pela boca. O americano já não tá mais tão ágil quanto no primeiro round. É, esse o tio. O curado tá partindo pra cima e tentando golpear. Tá indo bem o curado. Tá bem o curado. Pra mim, tá dominando as ações da luta até o momento. Ensaiando o triângulo de mão, olha lá. É, mas tem que encaixar melhor a posição. Não tá bem encaixado, não. Ele tenta trazer o pescoço do Sean Cabe. Acabou desistindo mal. Acabou lançando mão da posição. Agora você viu a quantidade de golpes ali. Duríssimos aplicados na linha de cintura no primeiro round. Agora no segundo round também. No que entrou a mão do curado agora. O gringo sentiu. E aí pode ser o caminho das pedras aí pra vitória do Lúcio Curado. Tá aí. Não dá espaço pro Sean Cabe se levantar. É, tá muito bem treinado na parte de golpes o curado. E o Cabe não tá conseguindo evitar que esses golpes sejam conectados. Então, tá levando vantagem realmente o curado. Ainda agora já levou vantagem no primeiro round. E no segundo vai mantendo essa vantagem. Parece que tá mais inteiro o brasileiro no combate. Olha aí. Deu o bote o Sean Cabe. Mão com mão. Travou ali o braço esquerdo do Lúcio Curado. De qualquer maneira, trouxe o adversário ali pra cima. Agora sim ele consegue inverter. Põe o Curado com as costas na tela. E tenta laçar a perna direita ali por dentro e por fora. Por dentro ele consegue aplicar a queda. E já foi pra montada. Surpreendendo o Lúcio Curado. Tá aí o Sean Cabe montado. Vamos ver o trabalho agora do americano aí por cima. Tenta descer a marrenta. E o Lúcio tentando travar ali os dois punhos por baixo. Tenta se proteger do jeito que dá. Fez um upa. Consegue empurrar ali a cintura. E já consegue tirar o Sean Cabe da montada. Rúcio. É, sentiu alguns golpes o Curado. Mas foi muito atento. Conseguiu recuperar pelo menos a meia guarda aí. Tava montado o americano. Na posição muito perigosa. É um lutador forte. Agora o Curado conseguiu aí recuperar a meia guarda. O americano tá por cima. Mas aparentemente o americano tá cansado. O Curado agora por baixo. Vai se desgastar um pouco mais. Realmente desgasta mais essa posição. Cabe tá levando vantagem agora nessa parte da luta. Mas acredito que o Curado tenha mais gás. Pra tentar evitar os golpes do Sean Cabe. Falta pouco pra acabar o round. Precisa se defender bem agora. E tentar sair dessa posição. Porque tá sofrendo um certo castigo. Um perigo aí. Somente no braço. Mas tá mostrando tranquilidade ali o Lúcio. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo sim. Não tá se desesperando não. É, tenta fazer defesa ali. Ele tenta travar. Tenta primeiro esconder aquele braço. E ali com a mão direita ele vai se segurando. E aos poucos vai tentando se liberar aí dessa pegada do Sean Cabe. Fez a transição. Agora pode complicar. Não, foi mais rápido. Consegue liberar o braço direito ali. Sean Cabe ia tentando encaixar o armlock. Tava atento no lance. Ligado na maldade do americano. E aí fica de pé. E convida o Sean Cabe pra trocação. Mais uma vez o Lúcio Curado. Reta final. Entra a joelhada. Duríssima balançou mais uma vez. O cruzado de direita. Tá tonto o gringo. Mas tenta responder. Falei que esse cara é duro. E aí está. Fim de papo. O segundo round foi pra conta. E ficou a provocação pro terceiro assalto. Que lutaço. Valendo o cinturão da categoria até 70 quilos. Vamos acompanhar os melhores momentos na análise do Marcelo Rússio. É, o Curado tá acertando bastante golpes. Tá mostrando que tá muito bem treinado aí no striking. Agora, o Cabe é um lutador perigoso. Que apesar de aparentar estar muito cansado. Ele o tempo todo vai pra cima pra tentar fazer o jogo dele. Quer levar pro chão e tentar o que conseguiu no finzinho do round. Que é a montada pra tentar golpear o brasileiro. O Curado sofreu alguns golpes. Ficou um pouquinho... Levou um pouquinho de atraso por alguns segundos ali. Nesse segundo round. No fim do segundo round. Mas conseguiu inverter a vantagem do Cabe. E no fim, acabou levando a melhor. Chegou a balançar o americano. Então vitória do Curado novamente por 10x9. Lutador que tá muito bem preparado fisicamente. E leva vantagem de não estar sentindo tanto calor. Como eu acho que o americano tá sentindo. Faz muito calor no Rio de Janeiro nesses últimos dias. Essa noite é uma noite muito quente. E o americano pode estar sentindo o desgaste também do calor. Além do cansaço, o calor. Então é uma vantagem que o brasileiro tem. E a sensação térmica também. O Rio de Janeiro tá... Parece que tá em ebulição. Vamos lá. Olha aí o abraço dos dois atletas mostrando o fair play. Vamos para o último assalto. Valendo o cinturão da categoria até 70 quilos. Luta principal. Jungle Fight número 49. Lúcio Curado contra Chancambi. Sequência agora no início só da Lúcio. Olha aí. Já entrou ali direto. Já entrou o chute na linha de cintura. Olha o chute alto aí. Pegando em cheio o rosto do Chancambi. E a ajoelhada passou raspando por sorte do americano. No momento em que ele foi dar o bote na perna direita do Lúcio. Se essa ajoelhada pega em cheio a cabeça do Chancambi é parar lá. De onde é que ele é? Lá nos Estados Unidos e... Da cidade de Billings em Montana. Parar lá em Montana. Mas é o que a gente falou, né? Essa entrada na perna do Chancambi, o Curado está muito ligado nela. Então, ou o gancho ou a ajoelhada estão recebendo essa entrada do Cubi. Dessa vez foi a ajoelhada. Então o Cubi não pode fazer isso. Se ele fizer isso, é prejuízo para ele. E o Curado está aí já com vitória na minha contagem nos dois primeiros rounds. Cadenciando um pouco mais a luta. Deixando aí o Cubi na guarda. Mesmo que perca esse round, eu acho que é a vitória dele. Mas está buscando aí o triângulo com o Armilok. Ah, não conseguiu partir para o Amoplata. Não, saiu o Cubi. Já fez a movimentação. Jiu-jitsu afiado pelo mestre Silvio Bering. É outro nível. É outro nível, é verdade. É verdade. Aí o Curado tentando catar ali a perna esquerda. E os dois foram ali para o Birimbo. Olha lá. Vai tentar agora encaixar ali o Leglock. Acabou perdendo a posição também. Foi para cima. E o Curado já põe o pé na cintura. Agora opta por fechar a guarda. E está ali travando a mão direita do Shankab. Shankab deixou. Está com a mão esquerda livre. Aproveita para golpear. Bate ali curtinho. E responde o Lúcio Curado. E a galera vibra. Sem poder de punch nenhum o americano. Aí tranquilamente raspou. Está cansado. Tranquilamente deu o bote e raspou. O Lúcio Curado já está aí por cima montado tranquilamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha aí. Agora também catou o braço do Lúcio e raspou também. É forte o americano. É muito forte fisicamente. Mas está nitidamente cansado. E o brasileiro está melhor. Aparentemente com mais gás do que o americano. Mas não pode dar bobeira. Uma bomba que entrar no rosto. Não tem o que fazer. Tem que ficar ligado na luta. Cozinhar o americano. E tentar buscar a finalização. Já que a luta está muito no chão. Tentar buscar uma finalização. Porque o Cub está muito cansado. Provavelmente não vai se defender mais tão bem. Quanto se defendeu nos rounds anteriores. Deixou a mão esquerda livre. O Sean Cub golpeou. Segue golpeando curtinho. Tentou fugir o quadril para o lado de lá. E dá o bote no Amelok. O Lúcio Curado acabou perdendo a oportunidade. E de novo olha aí. E arraspando. Estava mais esperto agora. O Sean Cub. Conseguiu evitar essa raspagem aí. Que se aprende no iniciozinho. Nas primeiras aulas de Jiu-Jitsu. Todo mundo aprende essa raspagem aí. Que o Sean Cub caiu ainda agora. Ficou de pé. Recebe a pedalada ali em cheio. O Lúcio Curado que... Mais uma vez. Olha aí. Está por baixo. Passou a perna esquerda ali nas costas do Sean Cub. Ele golpeou duas vezes com a mão de ele. Sean Cub tenta ganhar a meia guarda ali na marra. Vamos caminhando para o minuto final. Não esqueça. Neste sábado, Lioto Matida encara Dan Henderson. E Ronda Rousey estreia a categoria feminina no UFC 157. Para assistir tudo ao vivo só no Canal Combate. Assine já. E transforme a sua casa no maior evento da noite. Para mais informações, acesse www.combate.com. É, agora o Curado vai fazendo uma defesa. Vai cozinhando o americano. O americano já não está com tanto gás assim. O Curado vai deixando o tempo passar. Vai cozinhando o combate. Sabe que venceu os dois primeiros rounds. Está mais ligado. Ó, novamente a entrada. Se ele deixa o joelho, o Cub entra com a cara no joelho dele com tudo. Mas agora o Curado realmente nem se preocupou em defender a entrada de queda, a entrada nas pernas do americano com o joelho. Mas se fizesse, era um abraço. Mas está controlando bem a luta. Só um desastre para o Curado perder essa luta e esse título do Jungle Fight. Rod, acho que o cinturão vai ficar mais uma vez em casa. É isso aí. Fim de papo, terceiro e último assalto foi para a conta. Vamos aguardar a decisão dos árbitros laterais. Marcelo Russo já deu o seu veredictum. E vamos fazer a análise aí para os nossos amigos assinantes em cima dos melhores momentos. Russo. É, o Curado estava mais inteiro fisicamente. Conseguiu acertar bons chutes, bons golpes. O boxe dele está bastante afiado. A parte de chute também. Quando você está mais inteiro fisicamente, os golpes começam a entrar melhor. O Cub levou uma certa vantagem nesse round. Ficou mais tempo por cima. Tentou golpear mais. Tentou buscar a finalização. Eu até daria vitória para o Cub nesse terceiro round por muito pouco. O Curado golpeou bastante, mas acho que o Cub foi mais dominante nas ações. Mas mesmo assim, como o Curado venceu os dois primeiros rounds, 29 a 28 para o Lúcio Curado. Podendo ser até um 30 a 27. Esse terceiro round dá margem um pouquinho de dúvida. Mas os dois primeiros rounds, não tem dúvida nenhuma. Vitória do Lúcio Curado. O cinturão do Jungle Fight permanece no Brasil. Não foi dessa vez que um estrangeiro levou o título para casa. Rotes. Muito bem. O pessoal está ali se posicionando. A turma ali da Popó Team já está comemorando. Olha aí o Lúcio Curado. O Valide está ali botando ordem na casa. Está ali o nosso querido Popó. Vamos lá. Marcos Braga já tem aí o resultado oficial. E nós vamos para o centro da Arena Jungle para saber com quem vai ficar o cinturão da categoria até 70 quilos. É com você, Marcos Braga. Vamos agora ao resultado oficial dessa luta valendo o cinturão até 70 quilos. Uma disputa entre Brasil e Estados Unidos. A decisão ficou com a arbitragem de Lanzelotti, Nauro e Donglas Aires. 29 a 28, 29 a 28, 29 a 28. Portanto, decisão unânime. Vitória de Lúcio Curado. E aí está Lúcio Curado da Popó Team.